A gente tá mostrando mais uma vez esse vídeo que ganhou as redes sociais já na segunda-feira. Isso teria acontecido no final de semana, na Avenida Mangalú, uma das mais movimentadas ali da região noroeste. E essa tentativa de homicídio com esses tiros que inclusive foram filmados pelos criminosos. Eu tava conversando agora há pouco com o capitão aqui que tava me explicando o seguinte, né capitão? Parece que essa situação é todo mundo no mesmo barco, né? Houve ali um desentendimento entre essa facção e aí eles acabaram indo pra um acerto de conta ali. Boa noite. A gente tá com um problema no áudio agora do capitão Antônio. Tem como resolver isso lá, ô bombinha? Você que saca a parada aí? Hein, Alexandre? Até pedi pro Fred Silveira explicar pra ele que deu um probleminha no microfone dele, mas não tem problema, a gente vai sanar. Voltou? Pode falar. Pois não, capitão. Os indivíduos dentro de um prisma atentaram contra a vida desse outro faccionado da mesma facção criminosa. É um crime bastante violento que circulou nas redes sociais, demonstrando aí a audácia desse criminoso e causou pavor na população. Diante disso, o batalhão de Rotam, por determinação do nosso comandante-geral e o comando do policiamento da capital, passou a intensificar e incisivamente buscar a identificação e a prisão desses criminosos. Na data de ontem, na cidade de Aparecida de Goiânia, em locais distintos, houve a prisão de dois desses criminosos, sendo que, no momento da prisão, eles confessaram a prática no crime. Chama a atenção, inclusive, Fred, que um dos criminosos estava na posse, utilizando o veículo que estava sendo utilizado nessa ação. É aquele veículo branco lá que apareceu? É o GM Prisma, isso, que apareceu nas imagens. Os outros dois criminosos, um deles já se encontra preso, não foi preso pela Rotam, porque, na data de ontem, ainda pela manhã, o grupo de investigação de homicídios da cidade de Aparecida de Goiânia cumpriu o mandado de prisão pela participação desse criminoso em outro crime de homicídio, lá mesmo, na cidade de Aparecida. Então, não foi possível a prisão pelo batalhão de Rotam, embora nossas equipes tenham ido na residência para fazer essa prisão. O outro quarto criminoso, como eu já disse, está identificado e a gente acredita que, em breve, também será preso. Ainda mais que, a partir de agora, a gente conta também com a participação da Polícia Civil. Compartilhamos as informações desse crime com o delegado titular do 22º DP, responsável pela apuração do fato na região noroeste. Está aí, Silvia. A Silvia começou, inclusive, capitão, falando da velocidade, né, dessa resposta, a polícia trabalhando, Silvia, desde o dia que essas imagens começaram a circular nas redes sociais, a polícia já trabalhando, já atrás, para prender esses criminosos, como o capitão deixou bem claro aqui, né, criminosos, inclusive, já presos pela Polícia Civil, e agora, essa resposta. Capitão, quero agradecer a sua participação e dizer que já estava com saudade dos senhores aqui, e não deixem de vir, não. Vocês abrilhantam muito e engrandecem o nosso jornal. Sempre que possível, estejam com a gente aqui, tá bom? E aí, Fred, para a gente é honra participar aqui. E a resposta é rápida mesmo, é da forma como deve ser. É um crime que causou muito temor na população e a Rotam está aí para trazer essa resposta à nossa sociedade goiana. Silvia? Fred, só complementa com mais uma perguntinha ao capitão, por favor. É claro que isso vem da Secretaria de Segurança Pública, né, vem do alto, de cima, para os batalhões. Mas pergunta se há alguma conversa entre os batalhões com a Secretaria de Segurança Pública para uma questão de uma nova estratégia ali na região noroeste, que a gente tem percebido ações mais violentas por ali. Não isoladamente esse caso desses caras atirando, mas tem outros casos também de violência, e isso porque a gente conhece muitas pessoas que moram ali. Exatamente. A Silvia está comentando com relação à região, né, capitão? A gente sabe que é uma região problemática, né? Nós tivemos aí a presença da Força Nacional durante muito tempo ali, e a gente vê que a polícia militar, a polícia tem trabalhado muito na região. Não é raro ver equipes de Rotam por lá. A Silvia questiona justamente isso. Como é que vocês têm percebido essas ações criminosas lá na região? Elas têm diminuído, têm aumentado? Sim, é o nosso comandante do policiamento da capital, constantemente, semanalmente, tem desencadeado operações em toda a Goiânia, bem como lá na região noroeste, e o que acontece é que a legislação é muito leniente. E constantemente estamos efetuando prisões, enfim, colocando criminosos à disposição do poder judiciário. Porém, rapidamente, devido às medidas cautelares, eles estão na rua, porque a gente sabe que a legislação fala que a prisão é só após a condenação. A exceção é a prisão durante o trâmite processual. Então, o nosso trabalho está sendo feito. Agora a gente aguarda que o judiciário também mantenha esses criminosos lá na cadeia. Pois é, Silvia, está aí, né? Aquela coisa. Eles não se cansam. Enquanto estiver aprontando, a gente vai mostrando aqui o trabalho da Rotam e da Polícia Militar e da Polícia Civil.